Quando a gente fala o termo lesões musculares, a gente tem que entender que isso é um termo genérico e amplo. Ele inclui as lesões de três categorias. As lesões de natureza inflamatória, desde as autoimune, como a polimiosite e a dermatomiosite, as infecciosas, como a miosite tropical, as de etiologia neoplásica, que inclui diferentes tipos de tumores benignos e malignos, principalmente os sarcomas, que também são de diferentes graus de indiferenciação, e as lesões traumáticas, que vão ser o tema dessa aula, que normalmente são relacionadas à prática esportiva. Então, daqui em diante, sempre que eu falo lesão muscular, vamos pensar que são as lesões traumáticas na prática esportiva que eu vou estar me referindo. Elas podem ser divididas seguindo dois critérios. O critério cronológico. Então, o critério cronológico em agudas, aquelas que os sintomas aparecem nas primeiras 72 horas, e as crônicas a partir dos três meses de idade, três meses de tempo, e as subagudas nesse intervalo, e de acordo com o mecanismo do trauma. Então, isso vai ter que ver o trauma. Obrigada, tchau. Obrigado.